Dá ração de gato com leite pra sua mãe e fala que é cereal. Eu vou dar ração pra minha mãe? Vou. Ela vai me forçar de casa? Talvez, mas eu vou dar mesmo assim. Se eu te dar pra minha mãe, eu tenho que ver se isso não é veneno, né? Se não mata. Então eu vou provar hoje. Que lojo! A gente para, pegou um cereal, pelo amor de Deus. Prova esse cereal aqui que mandaram pra gente hoje. Eles querem saber se você acha gostoso. Eles estão querendo ver aqui sua reação. Pegar com bastante leite. Vai que eu vou postar. Sua reação, vai, mastiga. Mastiga. Pega mais. Oi, azul de gato. E aí E aí E aí E aí O que é isso?